Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui a fazer brincar com as bonecas e a gente vai ensinar como pensar pois é uma coisa importante todo mundo diz que tem que pensar tem que pensar e como é que pensa gente? Como é que pensa? A primeira coisa é quietamente e a segunda coisa é não ficar cheio de pensamentos como é que a gente consegue não ficar pensando em um monte de coisa ah porque aquela amiguinha fez aquilo ah porque eu estou com fome quando a gente faz meditação aí o que a gente faz? escolhe um lugar tranquilo que está cheio de pensamento escolhe um lugar tranquilo em segurança para você sentar fechar os olhinhos e deixar esses pensamentos passarem o que você vier na cabeça você deixa passar certo? e aí depois respiração presta atenção na respiração respiração aí enche o corpo de ar enche a barriga aí depois solta devagar isso vai aquietando vai aquietando respirando presta atenção hoje hoje a gente vai fazer penteado nas bonecas para poder pentear a minha já penteado pentear essa aqui ó não o vento está demais gente essa aqui já é minha produção eu vou fazer a minha produção ainda eu vou fazer a minha produção ainda o penteado esse aqui tá bom eu gosto desse penteado então pra pensar a gente usa em tudo né? na hora que a gente precisa sair brincar escolher o que vai brincar você tá com os amiguinhos ai eu quero brincar de que? tem que saber o que você quer brincar né? o que você gosta de brincar mesmo é que todo mundo tá brincando que você vai brincar só daquilo é tem que saber o que você gosta tá deixa aí só faltou uma só tá então muito pensamento atrapalha essa trança tá falando bonita ai você fez uma trança só foi? foi é melhor deixar uma parte solta né? acho que ela quer uma parte solta eu vou ficar assim mesmo que eu gostei desse penteado eu sempre gosto né? eu gosto de ficar forte eu gosto de ficar forte eu gosto de ficar forte então o que mais que a gente pode dizer sobre o pensamento? arte de pensar é importantíssima que a gente já falou sobre o pensamento positivo né? é que é importante e que a nossa vida é o que a gente pensa a gente tem que fazer os exercícios de pensar positivo não pensar mal das pessoas quando a gente tiver esses impulsos assim essas emoções negativas a gente empurra elas pro lado empurra ela pro lado respira e empurra esses pensamentos negativos pro lado e com o passar do tempo o coração vai aquietando a mente também e você vai começando a aprender a gerenciar suas emoções que é importante fazer mesmo partir de criancinha né? criancinha assim a partir de 7 anos já dá pra aprender quando a coleguinha pegar seu lanche o que você faz? você sai correndo atrás dele quer pegar ele e dar uns tapas? você não vai fazer isso né coleguinha você não deve pegar meu lanche você pega seu lanche de volta e conversa isso e como é que você vai conversar se você não conseguir acalmar a mente? porque você vai tá querendo fazer alguma coisa com esse coleguinha que pegou meu lanche que é tão gostoso o lanche mas quando a gente tá com fome a gente tá com fome pegar o nosso lanche que horror tudo isso Nicole um dia teve um teve uma menina que que a mãe tava junto né? tava olhando pra até pra ela aí aí pra filha aí ela tava comendo maçã a menina nem pediu ela pegou a maçã de quem? da mãe? não da mãe não de Nicole foi? que ela tava comendo duas três e foi que ela só tinha três essa aqui eu já perguntei o cabelinho texturizado e não dá pra pinchar tá bonitinha né? eu gosto dela muito aí bota só assim tem duas tranças ó tá demorando eu né mãe? é agora aqui aperta pra gravar a gente então vamos finalizando os penteados agora a gente vai fazer de novo a trança vou fazer outra trança vou tirar zero nessa trança tinha uma trança bonitinha ali ela desfez não entendi porque foi que ela desfez a trança aí vai de novo vai de novo é porque você tá pegando muito cabelo o da outra você pegou menos e quando você faz a meditação o que você sente? como é que você faz? eu sinto é ela chamando senta na cadeira você consegue fechar os olhos? ah no início talvez você não consiga fechar os olhos né? tem gente que não consegue eu consigo eu até consigo mas os olhos é bom porque os olhos é distração se você deixa o olho aberto você não consegue é quietamente porque você vê uma coisa passando ali você vê um negócio ali aí você lembra de um negócio pra cá aí você quer pegar aquilo ali aí você quer fazer aquela outra coisa então o olho fechadinho é importante pra meditar você respira fundo se você estiver todo agitado você pode vai acalmando a respiração respirando mais devagar soltando lá devagar e depois você pode até você pode até dormir se você estiver muito concentrado você pode até cair no sono não aí quando você cai no sono é porque você está cansado mesmo aí tem uma colega lá tem uma colega lá tem uma colega lá tem uma colega e ela faz a meditação ela dorme ela dorme ela dorme toda vez ela dorme mas pra usar a meditação ser correta certinha é estando consciente você tem que estar acordado com o coração calmo a respiração tranquila quietamente aí sim você vai começar a pensar o que você quer mesmo você de verdade aí você vai começar a perceber o que é seu e senão a gente fica passando na nossa cabeça só essas propagandas que a gente assiste um monte de coisa que a gente ouve na rua tudo que é externo mas e você? você tem que ouvir o que é que o seu coração está dizendo o que é que o seu corpo está falando se o seu corpo está cansado ou se o seu corpo está precisando de exercício tudo isso ele fala pra você quero fazer exercício é bom correr, brincar, fazer exercício físico quero comer? tem que comer quero beber? tem que beber quero ir no banheiro porque tem gente que é tão agitada que não quer nem ver isso né aí quando percebe que está na hora de ir para o banheiro é porque já está apertado apertadíssimo apertadíssimo tem que correr para o banheiro corre para o banheiro a gente já acabou acabou agora vocês podem ver os penteados feitos olha o meu o meu o meu dela está bonito o meu também é bonito esse aqui é o meu esse aqui também é dela viu? que ela já tinha feito eu achei bonitinho e deixei que massa que eu já tinha feito e aqui fui eu que botei e eu deixei um pouquinho de lado e aqui ficou bonito eu botei o charme e combinou que desastrada não é mãe? não é mãe? não é mãe? não é mãe não é mãe? não é mãe? é que você quer Então a gente vai Tinhando os ao vidro aí Gostaram dos confiados Se você gostou Do vídeo, deixe seu Like Deixa o seu like Deixa o seu like Se você gostou Deixa o seu like Se você gostou Se você gostou Se você gostou Deixa o seu like Se você gostou Deixe seu like se você gostou Deixe seu like se você gostou Deixe seu like Comentem aí se vocês conseguem já pensar Se vocês conseguem inquietar a mente Gerenciar suas emoções Já estão fazendo esse exercício? Muito importante, viu? Tem que começar o quanto antes Comecem a poder praticar Porque se vocês começarem só amanhã Ou nos dias Assim Quanto antes a gente começar a praticar, melhor Quanto mais prático, mais rápido A gente aprende a fazer E aí mais fácil também vai ser Fazer esse exercício todos os dias Então Até o próximo Vídeo Tchau 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 Pronto Tchau 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 Tchau